Fala galera, notícias fresquinhas aí pra vocês da baixada, pra todo mundo aí da equipe Fast Reels. Infelizmente, mais faz parte do jogo, hoje não saiu o tetracampeonato, como eu gostaria, mas graças a Deus eu acho que é meu quinto ano que eu tô subindo no fóreo, eu consegui a terceira colocação, mas eu tô muito feliz, mais ainda, de estar representando a equipe e de estar vendo a evolução da minha amiga Vanessa. E aí galera, bem aqui com notícias fresquinhas. Fui campeã se estivesse pela primeira vez, ano passado eu fiquei em segundo, hoje agora é pra comemorar o ano novo com a vitória, né, primeiro lugar. E pra mim eu tive um polo em minha lá no quilômetro 12, meu pneu furou, mas mesmo assim a gente conseguiu subir a Brigadeiro e com a vitória é nóis que a gente viu. Abraço a todos, tchau tchau.